Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Me derrubara aqui! E fala aí rapaziada, aqui é o Tio, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje vamos reagir a um vídeo um pouco diferente, o link vai estar aí na descrição, é do canal HRQPlays. Eu vi esse vídeo na internet e fiquei um pouco curioso, então eu pensei, mano, eu vou reagir com vocês aqui gravando. Que é nada mais, nada menos que uma compilação do Felipe Neto sendo hipócrita. Lembrando que o react aqui, todo vídeo aqui no canal, 99% é humor, tá? Eu não tô fazendo esse react porque eu odeio o cara ou algo do tipo, não. É humor, é curiosidade, eu quero ver junto com vocês, quero dar risada. Só deixa eu avisar, senão vai ter gente comentando já. Você é um nada, moleque, você é um hater. Tá, então só tô avisando aqui no começo pra não ter... Rebuliço! É assim que ele faz? Então vamos lá, o vídeo já tá aberto aqui, não esquece de seguir as redes sociais. Já deixa o like aqui no começo do vídeo pra você não esquecer no fim. E bora começar, go! Cansas estão lançando livros. Youtubers que têm menos de 10 anos. Youtubers adolescentes de 15 anos lançando livros. Eu lembro desse vídeo, eu assisti. Vocês não têm idade pra lançar biografia. Eu tenho 28 anos. Eu não tenho idade pra lançar biografia. Eu sou um privético pra lançar uma biografia. E sob nenhuma hipótese eu vou lançar uma biografia agora. Aliás, estourou os youtubers de lançar vídeo, né? É, livro. Passa longe de ser. É um livro ilustrado que traz inúmeras coisas fantásticas da minha trajetória, da minha vida e de tudo que eu fiz até hoje na internet. Calma, eu vou falar. Deixa eu só ver. ...na casa da minha mãe que vocês nunca viram. Pois é. Calma aí, deixa eu dar uma pausa. Vamos conversar um pouco. Os caras é maldoso, mano. Eu não sei se esse livro novo é uma biografia, biografia, né? Parece mais um vídeo ilustrado pra criança, né? Tá até escrito o React aqui na capa aí, ó. Uma homenagem aqui ao canal, né? Porque ele assiste já há muitos anos. Um beijo aí, Felipe Neto. Obrigado por acompanhar aqui o canal de React. Eu não sei se esse livro pode ser chamado de biografia, né? Que é os biografia... Top. Porque parece mais ser um livro ilustrativo pra criança, mas... Vamos continuar assistindo. Como eles alcançaram? De repente quando eu percebi, pô, só tinha merda. E quando você foi ver... Os caras colocam a foto do Felipe. Todo colorido, todo jovem, colorido pra caralho. Então, gente colorida é uma coisa que me irrita. Eu tava navegando na porra da internet. Nossa, mano. Eu me deparei... Na época do mundo usava calça. Desse vídeo. Assim, borbulhando por dentro, assim, de raiva. Foi esse filho da puta aqui, ó. Esse aqui. Tá sendo... As fotos do Felipe Neto Coringa. Cara, tu é muito escuto, maluco. Parece que ele tenta mostrar pra você, oprimir na sua cara. Eu sou viadinho. Nossa, mano. Calma aí. Deixa eu te falar um negócio. Como era feio esse óculos na época, hein? Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Tá querendo eliminar a parte negativa ou a parte negativa ou a parte negativa no trabalho. Que é reclamar de privacidade, reclamar de fã e reclamar de tirar foto de crítica. Ah, eu acho que eu já sei isso aí. E reclamar de crítica, sim, exatamente. Parem de reclamar. Para de falar que você tem que ser entocado, cara. Para de recusar foto com fã. O maluco fica... Lá vem algum vídeo dele falando que a galera não encheu o saco, hein? Ele tá sofrendo, ele tem que ser engraçado. Tira uma foto com o seu fã, deixa de ser babaca. Mas não tenta dizer que, ah, eles invadem a minha privacidade, eles invadem a minha vida. Ah, se fuder, artista. Já tô imaginando. Olha lá. Sabia que ele se viu. A criançada fora da casa dele. Com o Cristo Figueiredo, eles daí eu não vi, não. O que é mais importante que tudo, tá ligado? E às vezes é até ruim, porque às vezes eu atraso. Às vezes eu deixo meus amigos esperando. Não, você já tá imaginando. Eu deixo minha mãe esperando e minha mãe fica com uma cara de c***. Mas é aquele momento que é único para a pessoa que te assiste, né? Pois é, velho. E eu fico pensando... Para você é uma coisa que acontece... Esse daí eu não sei o que vai vir. Vamos ver, vamos ver. Eu encontrei ele e aquele eu nunca mais vou encontrar ele. Eu fico pensando se fosse eu, entendeu? Se eu encontrasse o Louco Abreu, o Túlio Maravilha. O Louco Abreu é muito botafoguense, né? Meu Deus. Túlio Abreu. Túlio Abreu, isso. Ou o Louco Maravilha. Aí eu ia olhar e ia falar, não, eu quero esse momento. Ah, voltou para esse vídeo. Que filha da mãe, velho. Nossa, é porque ele tinha barba, mano. Mas aquele um porcento é vagabundo. Eu acho que é assim, eu não sei cantar, porque eu nunca ouvi essa música na minha vida. Eu só ouvi outras pessoas cantando. E o que eu quero falar sobre a música? Vocês estão acabando... Ah, quando ele zoou... O... O... O essa aí safadão lá. Qualquer cara faz uma porra de uma carreira sertaneja. Escreve uma letra lixo, uma letra de um... De idiota, uma letra para retardado e vocês... Oh, peraí, mano. Não fala isso dos sertanejinhos, mano. ...transformam no ídolo da música brasileira. No ídolo da cultura brasileira. 99% anjo perfeito, mas aquele... É do Wesley Safadão mesmo. ...safado e elas gostam. Na boa, vão tomar no cu. Xinga pra car... Wesley na figura maravilhosa, que todo mundo ama, inclusive eu. Ai, eu tô rindo porque... É da Sam, mano. Os caras são muito filha da mãe. Olha o que os caras... I know it so well, so well... Essa música ao mesmo tempo que dá bad, dá vontade de rir, né? A carinha do Felipe. Ai, mano... Caraca, tem um biel ali depois. Caraca, eu tava... Comendo um pinguim? Não, calma aí. Mano? O que que é isso? Uma foca comendo um pinguim? Que... Que que tá acontecendo, velho? Vamos continuar a fingir que eu não vi nada disso. Precisa parar de fazer coisa com o seu pai. Manda você fazer onde você passa vergonha. A Bela consegue. Vai, pai da Melody. Gravou um vídeo com ela. Não é. Nossa, parece que é esse passarinho, mano. Nossa. Esse barulhinho, mano. Ai, meu Deus, meus ouvidos. Encheu até a memória do meu celular, pra vocês terem uma ideia. Bom, galera, eu vou estar vilianizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco diferente. Eu fiquei curioso de assistir esse vídeo. Aí eu resolvi trazer aqui com vocês, porque eu tô sem ideia pra gravar vídeo. E Felipe Neto, e views. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, pelo menos, dado uma risada. E assistindo o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais na descrição. Comenta se vocês querem que eu trago mais reagindo a esse tipo de vídeo. Diferente aí. Ou mais compilação do Felipe Neto aí. Que eu acho que deve ter muito mais, né? Isso daí foi um pouco só. Então comenta aí. E lembrando que é só humor, tá? Eu não sou nenhum hater. Eu gosto do canal dele. Se você assistiu até agora, comenta a hashtag. Eu assisti. Porque eu vou saber que você assistiu até o fim. Então eu vou dar um coração no seu comentário, beleza? Até o próximo vídeo. E fui.